Tudo bem A vida muda, como vendo a direção E o que passou não dá Mas pra voltar, não Cada olhar, gestos e expressões Momentos bons, anseios e emoções Se perdem na fumaça da recordação E o que passou não dá Mas pra voltar, não Vai canção, me diz então aonde Meu amor de mim se esconde Está no cinema Ou passeia em algum lugar Num bar de Ipanema Ou na beira do mar Vai saber se às vezes a tardinha Num cantinho assim sozinha Com os olhos parados No espaço azul sem fim Molhando o olhar Sorri pensando em Ou na beira do mar Assim fica Ou na beira do mar Ou na beira do mar Ou na beira do mar Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.